Oi, boa tarde, sou Suzana Queiroga e eu estou aqui no Intervenções Arte Rio, no Museu da República. O meu trabalho é esse aqui, se chama TETES. É um trabalho dessa série de infláveis que eu faço, que tem uma relação com a água. A TETES, ela é a mãe das oceânidas, ou seja, a mãe de todos os rios e o símbolo da fertilidade das águas na terra, que cobrem a terra. Então, esse trabalho está ligado a essa origem do oceano, dos rios e dessa ideia de um mito que se desdobra sobre si mesmo, de um princípio masculino que se torna feminino. TETES tem uma relação com os meus trabalhos anteriores, os infláveis, que tem uma conexão com a questão da água e dos oceanos. Eles, na verdade, entendem esses trabalhos como pequenas células de paisagem, que são em si a água, ar, e são grandes espaços que são transformados em pequenos lugares, como se fossem bolhas dessa noção de espaço que é infinita para nós, o ar e a água muito grande. Não só a parte visível dos oceanos, mas aquela parte toda dos vapores de água que estão aqui em torno de nós, invisíveis. Portanto, ela circunda, assim como há, os nossos seres na nossa vida. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho pode procurar no meu site, embora ele esteja desatualizado, infelizmente, mas dá para ter alguma noção. E no site da galeria Arthur Fidalgo, que tem bastante coisa também.